A amiga Rita de Cássia S. Conceição, que me dá o privilégio e a alegria de assistir os vídeos aqui desse canal, o canal Cartas e Reflexões Proféticas CRP, me fez uma pergunta muito interessante, que parece simples e parece uma resposta simples, mas importante, uma pergunta honesta. Ela pergunta, mas por que então uma minoria consegue dominar e manipular um país do tamanho do Brasil? Não é uma pergunta importante, é uma pergunta importante. E eu procurarei dar respostas, uma resposta simples, a minha amiga que me dá esse privilégio enorme, Rita de Cássia. Rita, é o seguinte, em se tratando do golpe no Brasil, percebe-se que realmente é uma minoria que manipulou esse golpe com dois pés. Um pé nos Estados Unidos recebendo de lá todas as orientações para articular o golpe aqui no Brasil. E outro pé no grupo minoritário de menos de 1%, talvez até meio por cento, segundo os estudos, estatísticas e pesquisas e pesquisas, meio por cento dos grandes capitalistas brasileiros, realmente se uniram para dar o golpe no Brasil. E o que eles fizeram? Eles fizeram algo que vem preparando desde 2005, que é organizar as universidades, as igrejas, as famílias e, sobretudo, os meios de comunicação para enrolar a opinião pública, dando orientações de direita, orientações burguesas, capitalistas, anulando a força e o ímpeto do pensamento ideológico da classe trabalhadora e das maiorias que se consideram até de classe média, visto que classe média não existe, mas que acham que são classe média. E aí foi feito o trabalho. E aí eu recomendo que tu leias um artigo do meu amigo intelectual, advogado, ex-deputado federal, Aldo Arantes, que eu posto no meu blog. É o último artigo que está postado no meu blog, cartasprofeticas.org. E vejas lá todo o roteiro praticado para dar o golpe no Brasil, como também em todos os países da América Latina, que a burguesia dos Estados Unidos e as burguesias desses países consideravam que havia um perigo enorme desses países se emanciparem, se independizarem e criarem regimes democráticos próprios, chegando até ao socialismo. Então essa minoria, ela planejou e ela executa o golpe e impede a classe trabalhadora de participar, impede a classe trabalhadora de decidir a favor dos seus interesses e necessidades. Então, uma das formas é manter a classe trabalhadora, manter o povo brasileiro alienado e afastado das decisões políticas. E aí condenam todo mundo, botam todo mundo no mesmo saco, petistas, socialistas, comunistas, teólogos da teologia da libertação, todo mundo bota no mesmo saco e vem com o discurso moralista de corrupção e corrupção e corrupção. Negando o fato de que os verdadeiros corruptos são os que fazem essas manipulações, que armam esses esquemas para golpear a participação do povo. Então é assim que acontece e a minoria acaba dominando. E acaba dominando através dos piores brasileiros possíveis. Toma como exemplo o caso de Eduardo Cunha, que foi o grande articulador do golpe na Câmara dos Deputados. Que moral tem Eduardo Cunha? É com esse tipo de gente que os golpistas contam. E depois vê Michel Temer. Hoje até aparece no noticiário a vida corrupta íntima dele, com amantes, etc e tal. E aqui não vai nenhum moralismo em minha parte, mas eles são moralistas, eles negam a vida. E que se articulam, que os golpistas articularam esse homem, Michel Temer, com toda a gangue, com toda a quadrilha do ministério dele. E depois eles vão para o judiciário e articulam gente como Sérgio Moro, que é reconhecidamente denunciado internacionalmente com o homem que colabora com esse esquema. E aí o Supremo Tribunal Federal, com Celso de Mello, com Gilmar Mendes, e agora querendo colocar lá dentro um dos mais corruptos, pilantras, que é Alexandre de Moraes. E é assim que a coisa das coisas acontecem. E nós, o povo, temos que nos levantar. Temos que nos dar conta disso, temos que estudar essas coisas, temos que conversar sobre essas coisas e tirar de cima de nós esta capa suja que colocaram com carapuça e tudo, fechando nossos olhos, nossos ouvidos, para não ouvirmos, não ouvirmos e fechando nossa boca para nós não falarmos. É isso então. É uma primeira resposta rápida, recomendando de novo que acesse lá no meu blog para ler esse documento importante do meu amigo Aldo Arantes. Abraços críticos e fraternos para ti, Rita, Rita de Cássia e para todos vocês.